E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Nova promoção da Playstation, promoção de férias, economiza até 60% de desconto, vamos lá? Que demais! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos lá, primeira oferta aqui, é o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Eu sou novo ainda, vou aprender. O valor dele tá por R$149,94, hein? Tá com desconto de 40%, a promoção é até dia 8 de setembro de 2021, hein? Beleza? Vamos para o próximo? Ai delícia! A próxima é Top Rider, Definite Edition. Tá o valor de R$12,52, né? Tá um preço bacana, é o melhor preço história, hein? Não, 85% em, história, vence dia 8 de setembro também, beleza? Vamos para o próximo? Eu não sei... Então vamos lá, Mortal Kombat 11, o valor tá R$59,97, né? Desde o seu lançamento, esse sempre foi o menor preço história dele, né? Beleza? Você tá com a economia de 70%, também da promoção, vence 8 de setembro, beleza? 2021, vamos para o próximo? Não tô lembrando não. O próximo é Velozes e Furiosos, em Cruzilhada, né? O valor dele é R$65,96, ele tá com a economia de 60% de desconto, também da promoção, vence 8 de setembro de 2021, né? Pelo preço história dele, ele sempre chegou esse menor preço desde o seu lançamento, hein? Beleza? Vamos para o próximo? Então vamos para o último, hein? Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Legacy, né? O valor de R$72,47, tá com a economia de 75%, né? Esse não é o menor preço história dele, o menor preço história dele é R$57,98, mas tá um preço bacana, beleza? Também é da promoção... Não acho... Esse é um dos que eu achei bacana e um preço muito bacana, assim... Alguns tá até acima de 60% de desconto nessa nova promoção de férias, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Tchau!